E aí, galerinha da Talk2Me! Beleza! Quinta-feira, pessoal! Última quinta-feira do mês! E como prometido, toda quinta-feira eu vou vir aqui e vou atualizar a minha playlist Tips For You! E nessa playlist, junto com a Dizal Digital, tá? É uma parceria que a Talk2Me tá fazendo com a Dizal Digital pra trazer pra vocês os melhores livros, as melhores dicas pra você que tá querendo aprender inglês, pra você que tá aprimorando o seu inglês pra você que quer melhorar o seu vocabulário Então, toda última quinta-feira do mês, eu vou vir aqui e passar uma dica de um livro pra vocês Eu já passei pra vocês aqui o livro Como Ouvir Melhor em Inglês Já passei pra vocês aquele livro top, que tá sendo o recorde de vendas que é o 600 Phrasal Verbs, tá? Que é um livro muito interessante Eu vou deixar todos eles aqui, ó Vou colocar aqui pra vocês, tá? Uma playlist com todos eles, aí você vê os review Tem também o Inglês Fluente em 30 Lições Um livro excelente Tem também o Quick and Easy Que é um livro onde dentro dele tem os principais verbos os principais adjetivos, os principais substantivos Então é um livrinho bem fininho, um livrinho bem interessante pra você que quer aprender inglês Enfim, e hoje, né? Pra não estender muito Eu vim falar sobre este livro aqui, ó O Como Escrever Melhor em Inglês Um livro da nossa amiga Denise Santos Ela também escreveu aquele... O primeiro livro da nossa playlist Que foi Como Ouvir Melhor em Inglês E esse aqui, galera, você tem que ter ele Porque se você quer aprender a escrever melhor Saber regras na hora de usar Na hora de escrever Esse livro é muito bom, tá? Aqui dentro ele tem várias estratégias Aquele livro lá, o primeiro Ela dava 40 estratégias diferentes Pra você melhorar o seu listening E nesse aqui também São 40 estratégias diferentes Tá? Aqui, ó 40 estratégias diferentes Pra você melhorar o seu... A sua escrita em inglês Pra você escrever melhor Esse livro, galera Serve pra pessoa, pra galera Que tá aí Vai prestar um concurso Vai prestar uma... Um vestibular Vai prestar uma certificação Um TOEFL, um Yelts Ou até mesmo um TOEIC Né? Ou FCE Dependendo aí da graduação Dependendo da sua certificação E se você quer fazer uma redação legal Se você quer entender melhor Como escrever Pra você não escrever baboseira Esse é o melhor livro Que tem hoje no mercado Pra você ter uma ideia Todas elas Ó Se você não... Se eu vou mostrar aqui pra você Que eu separei aqui Pera aí Aqui, ó Dentro dele Ele tem exercícios Pra você ir completando Pra você ir fazendo Sempre os exercícios De acordo com a atividade Cara, muito interessante esse livro É um livro Ó, que também tem Ele também tem menções De páginas da internet Pra você completar Tá? Tá aqui, ó Vou deixar ver se consegue ver Ele vai mostrar pra vocês aqui Por exemplo, como utilizar um texto similar Como referência na hora de escrever Sem parecer cola Você trocar algumas palavras Trocar algumas ordens E depois ele dá no finalzinho Uma mençãozinha de um site Pra você ir lá Ler aquilo E depois em casa fazer Meu, um livro top Um livro muito bem escrito Que geralmente são os livros Da Denise Santos Tá? Enfim, gente Tá aqui pela Dizal Editora Um livro animal Um livro que você precisa ter Olha que legal Ele tem exemplos também Desculpa Ó Transcrito aqui De outras provas De outras universidades Aqui tem Ele explica você Tipo A não ficar repetindo palavras Meu, muito legal Muito legal É um livro que você tem que ter aí Na sua coleção Como escrever melhor em inglês Não esqueça Na minha loja Não esqueça Que você vai encontrar ele Com 15% de desconto Tá? Somente na minha loja Você vai encontrar ele Por 15% de desconto O valor dele No site Como escrever em inglês Como escrever melhor em inglês Está R$66,50 Mas com o desconto Da Talk to Me Tá? Você vai pagar apenas R$56,52 Tá aqui de novo Pra você não esquecer Olhe bem pra ele R$56,52 Você compra esse livro Deixa ele na prateleira E junta Com todos esses aqui O 600 Phrasal Verbs Que é um livro top Inglês fluente E 30 lições E esse aqui Que foi o primeiro Que a gente fez Como ouvir melhor em inglês Da mesma autora Um livro Complementa o outro Tá vendo? Esse aqui é o 2 E... Desculpa Esse é o 4 E esse é o 3 Tá? Aí eu vou falar ainda Sobre o 2 e sobre o 1 Então se você gosta Dessas dicas Não perca Não deixa também De curtir esse vídeo Dá um like nesse vídeo Compartilha aqui Dê alguma sugestão De leitura pra gente Aí também Tá? Não esquece também De ativar o sininho Aqui pra toda vez Que eu vier com review Novo de livro Ou até mesmo Uma dica nova Que é o que eu faço Toda terça-feira no canal Você ficar sabendo Pra não ficar perdendo Nada Ok? E... Então Mês que vem eu volto Na última semana de julho Eu volto Com Melhore o seu inglês Conversação E compreensão Um livro também Que tem dois CD Do Jihad Eu escolhi esse aqui Eu vou ler Pode ver que tá fechado Nem abri ele ainda É isso que eu faço Esse aqui eu já abri Já li É um livro muito legal Mas Como eu falei pra vocês Se você tá querendo aí Prestar um certificado Fazer uma prova Melhorar aí As suas notas Aí Nas suas certificações Né? No TOEFL No TOEIC No YELTS Esse livro aqui Vai ajudar vocês Tá bom? Beleza garotinho? Então Espero ter curtido esse review Então não esquece R$56,00 R$52 Esse livro Com 15% de desconto Pra você comprar agora É só você digitar aqui Ó Clicar no link Que eu vou deixar aqui Na descrição Também Ou se você quiser Digitar TalktoMe Desaudigital.com.br Digitar esse livro No menu de pesquisa E você encontra ele lá E compra Se você também Quer comprar Mas não tem cartão de crédito Todos esses livros Qualquer um desses livros aqui Ó Qualquer um desses aqui Ó Qualquer um Se você quiser comprar Qualquer um desses livros E não tem cartão de crédito Mande um e-mail pra mim Lá na minha página do Facebook Na realidade Manda um inbox pra mim Lá na minha página do Facebook Tá? Com o seu Telefone Com o seu e-mail Que eu peço pro pessoal Da Dizal Ligar pra você O pessoal da nossa loja Vai ligar pra você Vai pedir os seus dados Vai fazer um boleto pra você E ele você recebe Qualquer um desses aqui Na sua casa Ou até um Até todos Porque o livro é cultura Porque o livro é cultura Ah Vocês sabiam também Que a nota fiscal paulista Pra quem compra É o que devolve mais dinheiro É a nota fiscal paulista É pra livros Até quase 30% galera Então já tem 15% de desconto Então já tem 15% de desconto no site Depois mais 30% da nota fiscal paulista Então não perde tempo não Tá bom? Então é isso Não esquece de curtir todas as minhas redes sociais TalktoMeBR E a gente se vê no mês que vem Com esse livro aqui Mas pra você que curte meu canal Terça-feira que vem Eu tô aqui com mais uma dica Pra vocês Tá bom? Então a gente se vê aqui Mês que vem Fui Pup